E aí gente, o Hakimino aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre robótico cognitivo. E a gente vai falar um pouco da questão na área da saúde, né? Robôs sociais na área da saúde vai ter um pouco de relação com o que a gente vai falar no momento, né? E aí eu tenho que dizer que a gente não entrou na parte cognitiva ainda de cabeça, né? Eu lembro nos primeiros posts a gente falou um pouco, só que mais pra frente a gente vai ter que entrar em psicologia de desenvolvimento, né? E é basicamente isso que a gente vai falar depois desse tópico, né? Enfim. E aí, na verdade o objetivo desse post, na verdade a inspiração desse post foi um vídeo muito recente, há um dia atrás, da Singularity Net, que eles postaram um vídeo de uma entrevista, né? Com o novo robô deles, né? Com uma parceria com a Handsome Robotics. A Handsome Robotics que criou a Sofia, né? Você pode até ver na mesa. A Sofia Robot, que é um dos androids mais bem feitos em conversação atualmente. Talvez o melhor na questão de conversa. Já foi a vários talkshows e tals. E é muito, assim, é um sistema bem esperto, assim, de certa forma, né? Põe um aspas aí. E você pode ver nessa entrevista que a Grace é tipo como se fosse a irmã da Sofia, né? É muito relacionado. O sistema foi feito com o Singularity, com a OpenCog, que é realizada pelo Ben Gordson, né? Da Singularity Net. E a parte visual, a parte estrutural, feita pela Handsome Robotics, né? Então, a Singularity, a OpenCog fez a parte do software, do hardware, né? Que a gente fala, que é o software relacionado. Mas o hardware não é a melhor maneira, né? O hardware tem relacionado a software cognitivo, né? Mas pode falar o hardware, o software, enfim. Fez o software e a Handsome Robotics fez a parte estrutural. E é muito bem feito o robô, é bem legal a entrevista, né? Duas pessoas entrevistando o robô, né? E é até que legal. Até dá algumas piadinhas, né? Que o robôzinho faz. E uma parceria aí do David Ransom, né? Que o Ben Gordson, né? Que é o outro participante também, ele... Que é o dono da Singularity Net, né? Ele também participou. E também ajudou na criação da Sofia. Então, dá pra ver esses dois aí, né? O outro não sei quem é. O da esquerda. E aqui o Ben Gordson, né? Que também é um cara muito importante na questão de EGI, né? De criar um sistema consciente, né? OpenCog, Singularity, enfim... Novamente, ele fez vários sistemas que eram pra criar... Formas de tentar fazer uma máquina consciente. Até agora não conseguiu, mas... Esse foi o mais longe que eles conseguiram. A Sofia e a Grace, né? Agora. E... Aqui é um post, né? Falando sobre o assunto, né? Com um pouco de mais detalhes. Eu queria usar ele pra... Descorrer um pouco sobre esse tema, né? Então, eles vão dizer que... Roboticistas como David Ransom e Ben Gordson Anunciaram o lançamento da Grace. O primeiro robô desse tipo, né? Pra cuidar de idosos. E gerenciamento de... De biodeira, né? De dados médicos. A questão aqui é que, obviamente, Tem muitos outros robôs relacionados à área da saúde. Mas esse é o primeiro do tipo no sentido de ser no nível De conversação relacionado à Sofia, né? Que com certeza é um dos melhores robôs relacionados à conversação atualmente. Popularmente, né? A não ser que tenha um robô escondido na... Na área 51 que ninguém conhece. Os populares era melhor atualmente. Eu não conheço nenhum robô que seja melhor que a Sofia atualmente nesse quesito. É... Aí vai dizer da... Que foi uma parceria da Awakening Health, Ação da Saúde, Ou H... HL, né? Junto com a Ransom Robotics e a Singularity, né? Então são três empresas que se juntaram. É... Fizeram... Nesse caso também a Ransom adaptou a Sofia. A pandemia... A gente tem um problema... Então... Há... A gente... A gente pode ter um problema aqui. atual né então tem muita muito paciente precisando de cuidado mas não tem pessoas o suficiente no sentido isso no mundo todo né não sei se no brasil é assim ou que áreas do brasil seja assim então esse problema que a crise resolve então a grace é um sistema interativo de biodeira né que captura essas dados usando a plataforma do opencog então ela cataloga dados relacionados a biomédicos né e ela conforta conforta e usamos os seres humanos né relaxa os pacientes permitindo ele é e permite a coleta de biodeira desses pacientes né para auxiliar esses pacientes então é o talvez a aplicação mais geral na dela na parte azul é que ela provê né o suporte necessário para várias descobertas dentro de doenças neurodegenerativas talvez como parkinson como é talvez doenças também relacionadas a que ele fala é de generativas né então alzheimer parkinson mas eu queria que também possa ser usado em doenças como esquizofrenia é distúrbios bipolares enfim nos casos mais críticos né e talvez talvez mas enfim auxílio a pessoas com doenças mentais né e o cuidado de idosos enfim no geral gente cuidado pacientes que estão no estado ruim né então esse é o problema não tem pessoas o suficiente para cuidar das pessoas o suficiente para cuidado da demanda de pessoas precisando de auxílio né então nesse sentido eles falam até no vídeo deles lá na singularity que essa questão de que é necessário é preencher essa lacuna e os robôs poderiam preencher de uma forma bem legal né então tá mostrando aí por exemplo é o robô sofia para ser produzido em massa né durante a questão do convite de nove né e aí do um posto do business insider né então humanoide da robô sofia vai ser produzido em massa é a mesma coisa que o outro que esse daqui né e aqui tem uma frase legal naquele fala o cara chamado johan horn professor de robótica social que tem a ver com a interação de robôs com os seres humanos explicou né que embora a tecnologia relativamente nova né a pandemia poderia acelerar a relação entre humanos e androides é então basicamente que o que tá dizendo aqui é a pandemia poderia aumentar ou as pessoas poderiam acabar vendo a necessidade de colocar robótica já na área da saúde de uma forma mais rápida embora isso seja muito positivo talvez isso não aconteça não é tão simples assim você mudar principalmente na área da saúde é tá bom alguns alguns hospitais talvez aceitem mas não todos obviamente a área da saúde ela aceita muito lentamente as coisas é aqui também um posto do emite o robô que você vai ver no futuro né tem uma frase aqui importante é então imagina tipo um é uma questão na robôs que vão estar cuidados das pessoas né então então dizer né que nós estamos trabalhando né ativamente em robôs que possam prover cuidado né das pessoas com o máximo de segurança do paciente quanto do pessoas ao redor de dele né e os resultados da partir de agora os resultados desse estudo nos dão confiança né que as pessoas estão estão prontas para é sabe entender que isso é necessário né que é talvez isso funcione né então daí quem falou foi o guiovani traversa não professor assistente de engenharia mecânica né que não é algo muito extremamente difícil de ser né mate é enfim e ele é em gastroenterologista né no hospital aí no hospital dos Estados Unidos enfim é essa questão né que é parece que a citação ela vai tá cada vez ficando cada vez ficando maior né de robôs dentro da área da saúde mas embora não é tão simples assim na prática né eles vão mostrar é o a criação deles né então então esse robô né que consegue levar os medicamentos você consegue controlar ele pelo controle na direita né até como se fosse um videogame bem bonito né como se fosse um um grande xbox né um grande controle de xbox é o design é o mesmo para controlar praticamente só que matar no meio então é uma mistura de nintendo e o com xbox para controlar um robôzinho para levar é cuidar do paciente só que daí não é tão escalável não é bem caro daí né e eu não sei se é tão útil né durante as pandemias sim mas será que tem que fazer um robô desse para entregar a coisa mas enfim não é só minha opinião e o tópico tá crescendo né e a gente vai ver mais pra frente no próximo vídeo que a gente vai ver como esse tópico tá crescendo e como ele tem tem demais a crescer de bio da mina biorobótica né talvez não é robótica nada da saúde mas melhor forma de traduzir enfim é isso até o próximo vídeo